fazer desse vestido cachéquer da Vitória Cândido. Gente, eu tô apaixonada por ele, ele tem outras estampas também, é da nova coleção da Vitória Cândido, ele é um vestido cachéquer, depois eu vou tirar a jaqueta pra vocês verem o modelo da manga dele. Eu coloquei esse cinto por opção, porque eu quis dar uma quebrada, assim, primeiro que eu quis marcar a cintura, tá, com ele, e eu tô colocando essa bolsinha bem pequenininha de piton atravessada, pra poder ficar com as mãos livres entre uma gravação e outra, tá? Agora eu vou tirar a jaqueta pra vocês verem o quanto esse vestido é maravilhoso. Tirei a jaqueta e tirei o cinto pra vocês verem o vestido. Ele aqui, ele é amarradinho, transpassado, o que valoriza muito o colo, porque esse tecote, vê, ele nos alonga, não é? Mas se é um vestido que tu usa ele direto, inverno e verão, porque no inverno tu larga um casacão por cima, e é ideal pra época de verão. Então, esse aqui é um vestido, assim, ó, que eu adorei, com certeza vou querer ele em todas as cores, porque eu tenho certeza que eu vou usar ele muito.